Opa, e aí seus farpodinhos, beleza? Felipe trazendo mais um videozão insano pra vocês, rapaziada, mano, deixa o like e se inscreve no canal, rapaziada, que hoje a gente vai tá tentando, mano, pegar uma coisa aqui que vocês vão ver, rapaziada, vocês vão ver, provavelmente vocês vão ver no título, e mano, é isso aí, cara, mano, deixa o like, se inscreve no canal aí, mano, deixa o likezão, deixa o like aí, mano, pra YouTube tá recomendando nossos vídeos, beleza? E mano, quem deixar o like e se inscrever no canal, vai ter uma semana de sorte, meu parceiro, então é isso aí, deixa o like e se inscreve no canal, e tropa, mano, tamo aqui com a nossa GLC, meu parceiro, e mano, vamos logo pro intuito do vídeo, tá ligado, tropa? Que é o que, mano? É o emote, tropa, tá dando uma coisa aqui que eu quero muito pegar, velho, e cara, é nesse evento aqui, mano, do cobra, é o vai cobra, mano, nesse evento aqui vai cobra, e tropa, a gente vai tá jogando as ranqueadas, pra tá conseguindo esse cubo aqui, mano, esse cubo aqui onde eu tô clicando, Que esse cubo aqui você roda, girou, eu vou andar uma vez, beleza, andei uma vez, peguei a andar mais três passos, ganhei aquilo ali, e tropa, se liga, tropa, nessas caixinhas aqui, tá dando, deu dois mil de ouro, que eu já peguei, e mano, deu aqui, presas do cobra, que é isso aqui, que eu acho que é isso, Durante a iniciativa cobra, você poderá conseguir moedas do cobra no jogo, vai cobra, é essa daqui mesmo, aí, ó, presas do cobra, eu acho que é, e aqui, tropa, tem o pegando flexão, mano, que é o emote da flexão, tropa, dano de graça, de graça, rapaziada, que é contagens de volta, rapaziada, Você tem que dar, é, volta pra chegar aqui até esse gol, aí você dá uma volta de novo, chega no gol, dá uma volta de novo, chega no gol, até conseguir, tropa, o pegando flexão, tropa, e mano, nesse vídeo a gente vai tá jogando aqui, umas ranqueadas, mano, pra gente tá pegando o emote, pegando flexão, tropa, então, mano, bora pra lá de enrolação, e bora jogar umas clássicas aqui, mano, vai ser clássica mesmo, porque eu não quero perder ponto, tá ligado? E, mano, vou puxar uma clássica aqui, e, só bora, bora pro vídeo. Minha tropinha, minha tropinha, mano, tamo aqui na ranque, tamo aqui no modo clássico, e, mano, bora colocar essa árvore do lobby aqui, vamos ver aqui, opa, um diamante, Um diamante, vamos ver, vou colocar outra, um diamante, boa, um diamante, é bom, tá ligado? Um diamante, boa, vou ficar rico aqui, tropa, vou comprar meu passe, ah, vinte de ouro. Eita, pegaram dois diamantes, vamos ver aqui na outra rapidão, corre, 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 dois diamantes, um diamante, ó, os caras pegou muita coisa, os caras pegaram diamante aqui, Ainda bem que eu peguei pelo menos dois diamantes, e tropa, mano, como vocês sabem, o objetivo do vídeo é achar o cubo, mano, então a gente não vai jogar muito, Não vai atrás de kill, nem nada, se tiver algumas kills, não vai atrás de kill, mano, a gente, o objetivo é atrás de cubo, e eu vou cair safe, mano, bora escolher um lugar aqui pra gente cair, Tô gostando, e bora atrás dos cubos aqui, que eu gosto de pegar no cubo mesmo, eu vou pegar no cubo, doidão, eu quero pegar no cubo, Falei, mano, tu é gay, tch***, ai, minha tropinha, bora pegar no cubo, bora ficar atrás do cubo aqui, mano, mano, esse negócio tá ficando estranho de ir atrás do cubo, hein, Rapaz, se não eu gosto de cubo aí, não tô gostando não, ó, tem um cara aqui na direita, mano, eu vou tentar ir pra longe, velho, o máximo de longe dos caras, Vou tentar matar esse cara aí, se der pra matar, a gente mata, se não der, não deu, tá ligado, tem uns G-Links aqui, Eu não sei se o jogo tá saindo áudio pra vocês, Vamos tentar ruxar esse cara, só queria testar meus capas, então, rapaziada, a gente vai atrás dos cubos aqui, mano, bora lutear, Mano, o objetivo do vídeo é atrás de cubo, mano, mas como os caras, os carinha da clássica é fácil, Aí, cês tá ligado, né, tropa, bora atrás do cubo aqui, mano, Mano, por enquanto eu não achei nenhum cubo, hein, o cubo tá meio difícil de se achar, mano, O cubo tá igual namorado, não arranja nunca, Amigo, O cubo tá igual minha namorada, não tem, opa, um cubo, boa, Deixa eu ver aqui quantos cubos a gente tá, ó, tô com um cubo, um cubo, boa, 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 um cubo, Vamos lutear aqui, mano, ir atrás de cubo, e ver o que a gente vai arranjar, beleza, tropa? E tropa, quando eu achar outro cubo aqui, mano, eu volto com vocês, beleza? Rapaziada, mais um cubo pra coleção, boa, achamos mais um cubo, boa, mano, agora estamos com dois cubos, E demorou pra achar esse cubo, tropa, olha onde eu tô, A gente tava lá atrás, ó, lá atrás, ó, onde eu tô? Mano, tá difícil de achar esse cubo, viu, meu amigo, Caraca, tá igual o like daqui do canal, nunca tem, é mentira, mentira, bezoeiro, bezoeiro, mano, E sem tos até aqui, ah, glória a Deus, só o que eu falei, obrigado, obrigado a Deus, Tropa, lembrando, mano, vídeo todos os dias, segunda, quarta, Deixa eu ver, é, segunda, quarta e sexta, tropa, talvez, live, Hum, sábado ou domingo, tropinha, então, fica ligado no canal aí, Já tendo vários conteúdos diferenciados pra vocês, e mano, Esse cubo aqui eu vou falar, rapaz, Eu vou falar pra Garena, que eu vou falar pra Garena, mano, Que o cubo dela tá difícil de achar, Vou dar uma ligadinha pra Garena, porque, pelo amor de Deus, Vou mandar a Garena liberar o cubo pra nós, tropa, não dá, Não dá, tá muito difícil, A Garena tá com esse cubo meio trancado aí, velho, Mano, eu saí de centrosa, velho, Caralho, modo clássico, não tem nenhuma treta também, né, Rapaz, né, opa, doutor, e aí, Tá aí no drop, né, Vou te apresentar um pouquinho da minha AUG, Eu tô puto também, porque eu não tô achando cubo, vai, Vai salvar pra tu, filho, Ah, o carro tá explodido, ó, Epa, tem cara de... Pô, filhal da mãe, tá nas minhas costas, foi? Ah, tu quer ruxar, é? Quer dizer que tu é o bom, Beleza, minha tropa, bora ruxar nesse cara aqui, Que eu não tenho nada pra perder, Rapaz, subi de level, Ó, e aí, só porcaria, Nem subindo de level, nós ganha coisa boa, ó, Vou pegar essa missão aqui, Tchau, Bora ver se eu vou ganhar esse meu emote, Eu quero o meu emote, rapaz, Eu quero o meu emote, Eu vou ganhar essa corrida aqui em primeiro, ó, Bem, eu não quero ler isso aqui, Fazer uma pergunta, agradecer a ajuda, Tchau, Ui, Ganhei 10, 1, 2, 3, 4, Me dá mais cubo, Eu quero rodar, mano, Ah, não, véi, Voltei pra trás, 6, Boa, Cubo, 3, Dobro, 4, 12, 3, 4, Ganhei, Ah, Avantei mais um pouquinho, Velho, Ah, não, Vê, Porra, Não vou pegar meu cu, Não vou pegar meu negócio, Vê, Meu emote, Cara, Tudo por culpa da Garena, Tropa, Já era emote, Mas, ó, Pegamos aqui a calça do cobra, Boa, Pegamos a calça do cobra aqui, Pena que é feminino, Mas, Tá de boa, Completamos tudo, E o personagem de graça, Tropa, Quando vir esse personagem, Nós vai testar ele aí, Então é isso, Rapaziada, Espero que vocês tenham gostado do vídeo, Vídeo experimental, Tamo junto, É nóis, Valeu, Felipinho na voz, Fui, Tchau, Doidão, Doidão, Obrigado.